Para quem tem pouca grana, o ideal é você operar longo. Vai para o position com o fracionário. E aí você vai aprender a se posicionar aos poucos, você vai multiplicar. Porque no swing trade, você vai pegar aqui 3%, 4%, você já está feliz da vida e está saindo fora. Quando você tem muita grana, 3% é muita grana. 3% de muito é muito. Quando você tem pouca grana, 3% de pouco não é nada. Aí você desanima de fazer. Aí você fala, pô, vou fazer um trade para ganhar, sei lá, 30 reais. Horrível. Não paga a corretagem. Às vezes, no caso, por exemplo, que eu citei da CM Capital, você paga, porque ela é de graça. Mas tem os custos, aí o cara desanima de fazer. Ora, você tem várias alternativas. A primeira delas é operar menos. Aí o cara opera, operar position. O que o cara vai fazer com position? O cara vai entrar num trade para daqui a 2 meses. Pô, o cara vai fazer um trade agora e um daqui a 2 meses, que é a saída, né? Ele entrou em alguma coisa, vai sair daqui a 2 meses. Nesse intervalo, quanto que ele pega? 8%, 10%, 15%? Aí o cara fala, pô, mas eu tenho pouco dinheiro. Mas 10% de pouco dinheiro já é alguma coisa. Já pelo menos dá o ânimo para o cara trabalhar. Se o cara tem mil reais, já dá 100 pratas. O outro dava 30. Pô, 30 é que, pô, eu vou fazer um trade aqui, estou pegando 30 pratas e tal. Não, eu tenho mil. Quanto que eu vou pegar? Pô, posso pegar 100 nesse trade. Pô, já melhorou muito, né? Então, alongar. Alongar é o caminho.